A Revolução Digital já está a ver na política. Nós temos, às vezes, um problema que é olhar para políticas centradas em Lisboa e no Porto. Mas se nós formos a qualquer organização política local, eles não têm acesso aos meios locais. Se forem da oposição, se forem da Câmara, têm muito acesso, mas se forem da oposição temos muita dificuldade. O que quer dizer que são utilizadores incansáveis dos meios digitais. E mais, nós estamos a assistir, pela Europa Fora, à existência de novos movimentos que estão a cortar com a lógica das conselhias, das distritais, etc., que era uma lógica que fazia sentido quando não havia os meios digitais. Só que eu acho que tem que haver uma adaptação, efetivamente. Temos que, no fundo, atrair os novos eleitores. Mas, mais uma vez, as coisas passam por quem lidera os novos eleitores. E eu, uma coisa que me faz confusão, é que as próximas eleições, eu aposto que vamos ter uma taxa de abstenção elevada. Isto é, os próximos são os autárquicos, se não estão em erro. Por isso, a taxa de abstenção nas autárquicas, que toda a gente já agora diz que é o poder mais próximo dos eleitores, todavia é a segunda maior taxa de abstenção logo a seguir às europeias. O que é estranho quando é o poder mais próximo, não é? Porque é que as pessoas sempre têm entre 50% a 60% nas autárquicas. É estranho. E vai haver sempre uns comentadores que vão dizer, pronto, as pessoas não estão conectadas com a política, etc, etc. Mais uma vez, eu acho que olhamos apenas para o epifenómeno e não olhamos para o quadro. E eu gostava sempre de fazer a mesma pergunta. Quando nós vamos às reuniões de pais, elas estão cheias? Quando vamos às reuniões de condomínio, elas estão cheias? Mas, lá está, se nós perguntarmos às pessoas na rua, acha que os seus filhos são importantes? Eu acho que não há nenhum pai, acho que conseguimos fazer aí uma sondagem 100% a dizerem que são. Acha que a sua casa é importante? Mais uma vez, 100%. Agora, se nós, como pais, tios, avós, etc, não somos civicamente responsáveis, como é que depois a geração que vem aí vai ser? É mais fácil nós dizemos, ah, pois, é a tecnologia. Mas as taxas de abstenção já existem há muito tempo. Não é por aí. E temos uma tendência. E não é só nos mais novos. E não é só nos mais novos. E não é só nos mais novos.